O vídeo de hoje é o segundo de uma série de indicações que eu farei aqui no canal e conforme prometido, hoje eu vou falar sobre o livro das virtudes, que é um livro que tem encantado todos aqui de casa. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, não vou me estender demais, porque eu acredito que seja mais proveitoso gastar o nosso tempo mostrando de fato para vocês a obra. Mas fazendo um resuminho rápido, essa obra foi construída por William John Bennet. William foi secretário da Educação e também diretor do Escritório de Política Nacional do Controle de Drogas nos Estados Unidos. Nessa obra, ele reuniu muitos contos, histórias, fábulas, poemas de várias partes do mundo e em vários tempos da história. Em cada história é abordado pelo menos uma das dez virtudes que são reconhecidas como essenciais para a formação moral de qualquer cidadão. As virtudes abordadas no livro são disciplina, compaixão, responsabilidade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade, fé e amizade. Nesse livro contém os mais diversos tipos de texto, desde Shakespeare até passagens da Bíblia. Então, é um livro que vale muito a pena, que eu indico não só para adultos, mas principalmente para crianças, porque o ideal é que a gente comece a desenvolver as virtudes desde pequenos. Então, é muito interessante para quem tem filho, principalmente. Não é uma obra muito barata, custa em média 160 reais o box, que contém volume 1 e volume 2. Eu vou mostrar para vocês melhor de perto, mas vale muito a pena. E o legal é que justamente quando eu vim fazer o vídeo para vocês, algumas semanas antes, entrou em promoção na Amazon, então está por volta de 95 reais agora o box. Vale muito a pena o investimento. Além de ser uma obra muito bonita, o livro é muito bem feito, com capa dura. É um livro que vai durar de geração a geração, se você cuidar direitinho. Então, vamos lá que eu vou mostrar agora um pouco melhor para vocês de perto o livro. Bom, primeiro eu vou pedir para vocês desconsiderarem a minha mão, que eu sofri um acidente doméstico ontem, mas foquem aqui no livro. O box vem assim. Essa aqui é uma caixa que vem de capa dura, uma caixa muito bonita, por sinal. E aí vem o volume 1 e volume 2. Eu vou mostrar de pertinho agora um pouco para vocês cada um deles. Então, ambos os livros vão falar sobre as virtudes, mas cada um de uma forma um pouco diferente e com histórias diferentes. Então, esse aqui é o volume 1. Ele é um livro muito bonito, muito bem feito. Aqui está o índice. Como vocês podem ver, o índice é trabalhado por virtude. Então, você quer falar hoje com o seu filho sobre disciplina, você vai vir aqui. Você quer falar hoje com o seu filho sobre honestidade, então você vai vir aqui. É muito legal essa diferença. E se você quiser procurar por história, também tem lá no final um índice que é separado por história. Aqui o índice já é por história. Antes de entrar em cada tema, será apresentado para a gente os principais conceitos dos principais pensadores a respeito daquela virtude. Por exemplo, disciplina. Na disciplina, o indivíduo se torna discípulo de si mesmo. É seu próprio professor, treinador, técnico e orientador. Platão dividiu a alma em três partes ou funções, razão, paixão e desejo. E disse que o comportamento correto resulta da harmonia entre esses três elementos. Santo Agostinho procurou entender a alma hierarquizando as diversas formas de amor em seu famoso ordo amores. Amor a Deus, ao próximo, a si mesmo e aos bens materiais. Enfim, então ele vai apresentar aqui o que os principais pensadores falaram a respeito de disciplina. E aí logo depois já começarão as histórias sobre disciplina. Seria impossível eu apresentar aqui para vocês ao menos uma história de cada virtude. Porque são dez virtudes só nesse livro aqui, fora o volume 2. Então, eu separei apenas algumas histórias que eu achei muito legais e que são muito curtinhas. Que dão para vocês um vislumbre mais ou menos do que é o livro. Essa historinha bem curtinha sobre disciplina eu separei para mostrar para vocês. Do pote de mel a gota caiu, a mosca chegou, lambeu e lambeu e se lambuzou. A perna prendeu, a asa caiu, lutou e lutou até que morreu. Moral, por que destruir a si no prazer? Então, é uma historinha tão curtinha que vocês veem que a gente pode ler para os nossos filhos. É divertido e vai ensinar para eles sobre disciplina, sobre não se render ao prazer. Muito bonitinha essa história. Aí eu separei uma outra aqui também. Não, aqui é onde eu e o Kevin estamos. Eu separei uma outra aqui. Ah, essa história eu li já para vocês em um outro vídeo. Velhas Árvores. Também muito bonita. Essa daqui é muito bonita que, na verdade, é um juramento. Um juramento ateniense. Esse juramento era feito por jovens da Grécia Antiga ao atingir os 17 anos. Essa historinha está na parte de responsabilidade. Não causaremos desgraças à nossa cidade por atos de desonestidade ou covardia. Lutaremos individual e coletivamente pelos ideais e traduções da cidade. Prestaremos reverência e obediência às leis da cidade e envidaremos os melhores esforços para que nossos superiores, que podem modificá-las ou anulá-las, as respeitarem também. Lutaremos sempre para incentivar o povo a desenvolver a consciência cívica. Através desses procedimentos, legaremos uma cidade não apenas igual, mas maior e melhor do que a que nos foi legada. Eu achei muito legal esse juramento, até porque é aquilo que eu sempre falo, né? Sobre a gente ter esse desejo fiduciário, esse desejo de cuidar daquilo que a gente herdou dos nossos antepassados e ter essa consciência de deixar um futuro melhor para aqueles que virão depois de nós, né? E aí vamos ver mais o que eu separei aqui. Ah, esse aqui também é bem bonitinho, eu vou ler esse aqui para vocês. Um fazendeiro sentiu a morte próxima e chamou os filhos para contar um segredo. Meus filhos, eu vou morrer. Quero dizer que o nosso terreno há um tesouro escondido. Se vocês cavarem, vão encontrar. Logo que seu pai morreu, os filhos pegaram pás e anchinhos e reviraram o terreno de todo jeito procurando o tesouro. Não acharam nada, mas a terra trabalhada produziu uma colheita nunca vista. O trabalho é o verdadeiro tesouro. Bonito, né? Esse daqui está na virtude de trabalho. Eu acho que sobre o volume 1 é o suficiente, o que eu mostrei para vocês. Então, eu vou mostrar agora o segundo volume. Como vocês podem ver, o segundo volume é tão bonito quanto o primeiro. É uma capa muito bonita. Eles foram muito felizes nessa arte visual que eles fizeram. Então, aqui ele vai abordar um pouquinho diferente. Em vez de abordar virtude por virtude, aqui ele vai abordar temas. E os temas são Do mesmo modo do volume 1, ele vai sempre nos dar uma introdução ao tema. Então, por exemplo, Lar do Cilar. Todas as crianças necessitam de abrigo e alimento. Naturalmente, um lar de verdade oferece muito mais que isso. As crianças também precisam de amor, de organização e, como não nascem distinguindo entre o certo e o errado, precisam de um lugar onde comecem a desenvolver um senso de moral. Enfim, ele vai discorrer sobre o que é o lar. E assim prossegue o livro, da mesma forma do primeiro volume. O segundo vai abordando tema a tema, cada uma das virtudes. E eu separei a última aqui para ler para vocês, que também é muito bonitinha. Que é um poeminha, mas também é uma oração. Eu vou ler para vocês. E aí se chama Indo à Escola, de John Martin. Querido Deus, vou à escola novamente e terei deveres em quantidade. Abençoe meu coração, guie minha mente e me dê força, atenção e lealdade. Posso até não gostar da lição e do tempo de estudo que demora. Mas se você me ajudar, verei então que passa voando e é útil essa hora. Ó meu Deus, siga hoje comigo, para minha cabeça e mão proteger. Pois com a sua luz, eu consigo tudo aprender e entender. Abra meu coração e olhos para ver. Que cada hora de estudo tem valor. Pois cada uma vem me oferecer sabedoria, paciência, força e amor. E é isso, gente. Esses são os dois livros que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa obra. Tanto quanto a gente tem gostado de ler essa obra aqui em casa. Todos os dias após o almoço, eu e o Kevin lemos uma história do livro das virtudes. Quando a história é muito longa, a gente lê metade de um dia, metade de outro dia. E tem nos ajudado muito a refletir sobre essas histórias. A gente sempre tem uma conversa bem reflexiva. Depois que a gente termina de ler. Sobre quais virtudes a gente viu naquela história. E como a gente pode fazer para aplicar isso na nossa vida. Então eu acho que vale muito a pena mesmo. Por isso que eu fiz questão de trazer a resenha desses livros aqui para o canal. Como eu sempre faço, eu estou deixando o link para quem tiver interesse em adquirir o livro. Na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E eu sempre peço que vocês, se forem comprar, comprem através do meu link. Porque uma parte desse dinheiro que vocês pagam vem para mim também. E é uma forma de contribuir com o meu trabalho. Sem que vocês paguem nada mais por isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar também com outras pessoas. Que você acha que iam gostar de ver a resenha desse livro. E de deixar o seu comentário e a sua curtida. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.